Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês Eu li que vocês estão no LP Gameplay E se liga só galera com mais um vídeo de Pokémon Quest É isso mesmo meu garoto espertinho Vamos nessa aqui galera Que a gente vai fazer aí uma expedição aí lá no boss O primeiro boss aí galera Vamos nessa aí Primeiro boss A gente tá com o Charmander A gente tá com outros feras aí também A gente vai botar pra arrebentar aí de preferência Vamos nessa aqui ver como é que é esse primeiro boss E o Grouch também Que depois dele é Arcanine Bota esse capeta aqui Vai meu filho Oxi, não deu dano direito não What the fuck Deixa eu ver se tá gravando isso aqui Tá, quer dar uns bugs do millennial né Amanhã galera Vai ter o vídeo aí do game lá do Dead by the Light Vai ser GG Eita ferro Que isso É Pokémon que ajuda Bota nele Ajuda não jovem O cara é do mal Tá ferro Sai daí ó Caraca, os caras viram pra ajudar os outros Pokémon Vou fazer o vídeo muito longo também não galera Pra ficar mais fácil pra vocês assistirem Do Drill agora Já tomou Quebra até a árvore Ajuda Dudu na verdade Do Drill é outro lá né Já era filhote Acho que se não me engano O nome do game era Idated né É um jogo muito maravilhoso parece né Se pá vira febre aí É a mesma pegada do Dead by the Light né Tipo o jogo do Jason né Que tem um vilão e você tem que sobreviver pô Taca-lhe pau aqui Taca-lhe pau Lembrando tá galera Se inscreva lá no canal secundário Que é por lá que eu estou fazendo lives tá Vamos ver Qual que vai ser o boss Posso dar ilha 1 né Da ilha 1 Eita ferro Redicate mano Tá ferro Ajuda Eita ferro Caramba mano Cadê o Charmander mano Vai Grouchy Vai Grouchy Esse Flame Charge carrega muito rápido Caramba O bicho tem uma vida alta mesmo hein Tá ferro mano Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Elimina Já era fera Eu vou fazendo uns vídeos mostrando todas as receitas tá Como pegar aí Pokémons lendários também Nossa não deu muito level não mano Deu mal pouco meu Vão ver Como é que vai acontecer aqui Vai liberar a ilha 2 Acho que é 11 ilhas E pá E o Discovery Proofy State Agora esses pokémons podem subir acima de level 5 Ah você ganha mais experiência agora Por causa das missões Vamos ver Você ganha tipo uma estátua né Quando você destrói o cara Ganha uma estátua de Três Ratatá Aí a gente Isso aí é um símbolo É tipo um troféu Que a gente pode Navegar aí para a próxima Aventura Na verdade a próxima expedição né Que seria a 2.1 Que é aí né Aqui já precisa de mil Eita Já abriu a 2.1 e a 3.1 Já hein Por causa da força né Nova rota descoberta Quests Deixa eu pegar as quests aqui Ganpex aqui Ah é Ele mil Aí já Já ferra um pouco hein Tá Agora eu preciso ir lá no acampamento Agora pode ser que tenha algum pokémon lá Os pokémons que depois eles entram no acampamento Eles podem fugir tá A receita aqui só depois de 4 turnos Pelo visto não Deixa eu editar o time aqui rapidão Pra ver se a gente coloca alguma coisa a mais aí no grau Tipo Colocar aqui um Charm nele aqui Dá pra pôr 2 Charm né É Vai ficar 78 né Deixa eu ver Deixa eu ver Colocar aqui no Charmander Primeiro o boss lá pra casa do chapéu hein Deixa eu ver a Nidoran como é que dá Se dá pra colocar com uma coisa mais forte A Nidoran vai dar pra pôr A Nidoran vai dar pra pôr Aí Isso aqui aí galera Conforme obviamente né Conforme seu pokémon fica mais forte Aumenta ali o overall Pode ser assim da sua equipe tá Igual Próximo a ira agora o overall Começa de 1000 né 2 1 Vai até aqui né Até lá no fundão né Fazer mais uma fase aí Vamos ver galera Vai ter só mais essa partidinha aqui Pro vídeo não ficar muito longo também tá Vamos ver como é que vai ser isso daqui 2 V tranquilo né Só vai ser 3 ondas só Acredito eu que Acho que é bagulho de planta né Então O Gnallt aqui vai ser uma maravilha Vai tirar muito dano Aê Primeira onda completa Vamos ver a segunda onda Como é que vai ser Jogar uma Fire Spin aqui Aqui vai ser GG mano Esses caras de planta aqui Nós tem 2 pokémon de fogo mano Vai ser muito tranquilo Eita ferro Aquele metaporte ali Encheu o saco hein Dá um Flame Charge nele fera Tá João Nossa a Nidoran demora muito pra atacar até hein Nossa Última onda Vamos ver Vale aí Plume agora Gloom né Vou atacar logo o fogo aqui Fazer Spin pra destruir aqueles bichinhos pirulhos Até Lagô Ó o Flame Charge aqui Tá ferro Vai meu filho Tem que destruir esses bot aí Ixi O Grout ficou envenenado Parece Putz aí eu não posso atacar mano Aí trollou Tá envenenado o Grout Caramba o Grout vai acabar morrendo mano Matar logo Já era GG galera GG garoto Esse foi o vídeo tá galera Vídeozinho rapidinho tá Então vamos ver o que tá aí Se inscreva no canal aí Que é sucesso né Pelo menos essa área aqui Vai ganhar mais experiência agora né Charmande evoluiu Acho que só no level 16 Pô Stardstone ganhou Tu ganhou alguns ingredientes ali Pra fazer Receitas E fazer uns Bagulho violento Dois dois Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Deixa eu ver se tem algum pokémon novo aqui Caramba não veio não Pokémon novo hein Fui